Eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Fala meu povo, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, meu amigo. Um agudo desceu, uma voz desceu, como é que não fica bem, né? Nesse trechinho que eu ouvi aqui, já pra começar o vídeo, a voz dele me lembrou, sabe de quem? A do Dão Lopes. Olá, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Já comecei meu processo de mudança de estúdio, então alguns vídeos vão ser gravados meio que com uma luz esquisita. Aqui embaixo tem um colégio cheio de crianças, gente, que faz voar do dia inteiro. E o ar-condicionado aqui do estúdio eu já tive que eliminar já, porque começou a mudança. Aí esse aqui do estúdio eu mandei pra minha mãe, que tá lá no interior, né? Porque lá no interior é muito quente. Como eu vou mudar pra outra casa, aí lá tudo é diferente lá, né? E nossa, gente, tô gravando agora no calor aqui, porque eu não posso ligar o ventilador enquanto eu tô gravando o vídeo, porque senão, ó, a desgraça aqui fica, ó. Então se eu gravar vídeo com o ventilador, vocês vão passar o vídeo inteiro ouvindo esse barulho insuportável de vento, né? Vocês não querem um vídeo assim com essa qualidade, né? Mas enfim, sem contar que agora eu só posso gravar vídeo durante a noite, justamente porque o dia é muito quente, eu preciso deixar a janela aberta e esses meninos que fazem muita zoada, essas crianças e tal, né? Então à noite, então por enquanto os vídeos vão ser mais durante a noite agora. Mas vamos lá! Muita gente tem pedido pra reagir ao cantor Juan Lins. Gente, sério, muita gente mesmo. Eu nunca vi tanta gente pedindo pra reagir a uma pessoa como eu vi esse cara, né? E quando eu fui parar aqui pra ver, eu digo... Comecei com esse vídeo aqui, eu digo, caraca, velho! Porra! Então o negócio dele é agudo, né? Vamos ver aqui agora a música que a galera mais pediu pra ver, que foi a polêmica lá, né? Antes de ir. Já é o terceiro vídeo só sobre essa música. O que que essa música tem de especial, né, gente? Só uma música, tá? Mas ok! Terceiro vídeo já sobre essa mesma música. Lembrando que esse vídeo dele canta nessa música, antes de ir, é o vídeo que tem mais visualização no canal dele. Ele tem 196 mil visualizações, né? De todos os vídeos, esse é o que tem mais visualizações. Então realmente a galera conheceu muito o trabalho dele por causa dessa versão dele aí. Tá chegando na aguda aí, né? Vocês já querem ver. Eu espero que esse react esteja sendo o mais sincero possível, porque eu tô vendo que ele tá no estúdio, né? E a voz tá sendo bem captada e tal. Ouvindo, eu não percebo plugins de afinação ou nada do tipo. Então assim, eu não percebi. Caso tenha, é aqueles que realmente consertam pouca coisinha, que foi o que eu já falei aqui, né? Sobre o autotune na dosagem certa. Você vê que a projeção de voz dele aqui é uma projeção bem suave, né? Lembro que chora... Não é aquela coisa... Lembro que... Não, ele tá... Lembro... Uma voz bem suave, bem tranquila. É bem afinado, né? É uma música que... Tudo bem que o começo não é tão alto, mas é uma música que a gente já sabe que vai vir um tom bem agudo. E ele tá preparando muito bem pra chegar nesse tom, pra chegar nessa tonalidade, né? Você vê que a voz dele, ela é bem mansa, bem tranquila de ouvir e muito bem afinado, muito bem projetado. Até então, não tenho nenhuma crítica negativa a fazer a voz dele. Só críticas positivas. Realmente sensacional. Olha o falsete, gente. A passagem... Caraca, velho. A passagem de voz dele é muito boa, cara. O agudo sai natural. Tipo, não parece uma música de... Tipo, sabe quando você escuta o Léo Magalhães cantando? Você diz... Ah, não é uma música tão alta de cantar. Então vai lá cantar, né? É a mesma sensação que você tem vendo ele cantar, né? Que é a mesma sensação que o cantor original passou lá no estúdio, né? Tipo... Mas ao vivo a gente viu que ele rama e se esforçou bastante. Aqui, não tá aparecendo tanto esforço. Tá aparecendo bem tranquilo. É um tom bem alto. Enfim, essa música, pelo que eu vi... Deixa eu ver se ele faz aquela parte lá no finalzinho. Que é a Katati que canta. Ó. Olha que legal, cara, ó. Você vê que a Katati, quando ela faz essa música, ela faz na voz mesmo. E ele não. Por quê? Porque ele não precisa, né? O cantor não precisa ir além do limite dele. Ele fez a voz. Ele projetou o agudo ali com a suavidade. Que só o Leandro Voiz vai saber dizer. O Leandro Voiz deve reagir... Leandro Voiz, reage esse cara, viu? E faça sua análise inteligentíssima. Que só você sabe fazer. Que eu não sei fazer essa mesma análise, não. Mas me parece a voz de cabeça aqui, né? É... Eu não sei fazer falsete nem voz de... Me parece aquela voz de cabeça nessa parte, né? Um falsete bem projetadinho. Bem suavezinho. Entendeu? Ele mistura a voz. E quando chega lá naquele tom que é o mais supremo, assim... Não precisa. Ele faz bem feito o falsete. E a voz de cabeça. Ali juntos, né? Fica... Cara, espetacular a voz desse cara, gente. Olha o melisma, cara. Você sabe que eu picoto por causa de direitos autorais da música, né? Percebi que ele é um cara que realmente preza muito, né? Ele gosta muito de cantar nesses tons agudos. Então já vi aqui a música Homem Não Chora. Que é uma das músicas, pô... Bem altas, né? Que o Pablo estourou nacionalmente com ela. Vamos ver ele cantando Homem Não Chora aqui também. Para a gente finalizar o vídeo bem bacana aqui. Gente, sensacional a voz desse cara, velho. Tá diferente o tom, né? Tá em Fá menor, cara. Meio tom acima do original, hein? Tem a humildade, Juan. Aqui, eu não sei se eu tô tendo a impressão... Esse... Parece que... Aqui parece que tem uma... Parece, hein? Parece que tem um pequeno pluginzinho ali. Tá deixando bem retinho a voz, né? O... No melisma, às vezes, a gente percebe. Não sei. Mas tá parecendo que sim. Ele tá no estúdio, né? Então, obviamente, ele pode entregar. Gente, é o que eu falo. No estúdio, você pode entregar o melhor material possível. Eu não sou contra o afinador nem nada do tipo. Às vezes, você faz 90% e o autotune deixa no 100%, né? Mas eu quero pegar um vídeo dele aqui fora do estúdio. Tudo aquilo que ele tá no estúdio... E não interessa o estúdio. A voz do cara é boa e ele canta bem. Mas eu quero pegar um vídeo fora do estúdio pra gente ver... O desempenho dele mesmo. Todo o potencial ao vivo, sem plugin nem nada. Porque aqui tá parecendo que tem. Aqui, nesse vídeo aqui, eu senti. Eu senti. Posso estar errado. Eu não sou o dono da razão, hein? Ó. Tá parecendo que tem. Agora eu fico com o agudo, ó. Que é isso, parceiro? Você que destruiu a minha vida Talento é esse, meu irmão. Que talento é esse, cara? Você que machucou meu coração Me fez chorar Os graves dele também são maravilhosos, gente. Como eu mostrei aquela música lá que ele começou, né? Fui esquecido Sinto que tudo acabou Você vê que é bem macia a voz dele, bem bonita. Ó, um exemplo de grave na voz dele, ó. Essa música... Não vou te obrigar Ó Não A ficar aqui Pra você E não tá bom pra mim Achei um vídeo dele fora do estúdio Ó Aqui sim Vamos ver aqui Afinatíssimo, velho Eu já tentei sair Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já Eu não tenho paz Até o meu sonho Eu tô sem graça Não há nada Que desfaça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer Cara, que voz é Vocês viram, gente? O sustento Nananananananananana Dentinho, cara Limpo Ô, Juan Você humilha, velho Você é cantor mesmo, viu, velho Ele não brinca, não O homem é bom O homem é espetacular, gente Parabéns aí pro Juan Lins Pela voz Pelo talento Beleza? Que ele se aperfeiçoe ainda mais E que a carreira dele Seja de muita longevidade E sucesso Vamos valorizar essas vozes aí, gente Esses talentos impressionantes, viu? Cara Sensacional Espero um dia lhe encontrar Por aí Pela vida Pelo meio do mundo, cara Pra gente fazer aí um som E ouvir essa sua voz Magnífica e maravilhosa De perto Eu quero ouvir Mesmo pra valer Que você canta demais, cara Sério mesmo Virei fã E vou Fazer um pedido aqui agora, hein, cara Depois canta aí Mágica Da calcinha preta, cara Eu quero ver na sua voz A música mágica Da calcinha preta E se possível De quebra Cante também Má de doçura Meus pedidos aqui Caso você esteja aí Assistindo esse vídeo Beleza? Que eu não vejo Eu procurei com forró das antigas Na tua voz E não achei E eu quero ver Porque você canta demais, cara Eu acho que você vai Você vai entregar Um material maravilhoso Então mágica Se puder E se sobrar um tempo Má de doçura Que são minhas músicas assim Que eu mais gosto aí De forró das antigas E eu queria ouvir na sua voz Beleza? Abraço Juan Lins Abraço pra galera Que assistiu esse vídeo até aqui Muito obrigado pra todo mundo Que tá sempre acompanhando Aqui o nosso canal Tamo bem pertinho Dos 100 mil inscritos Faça a sua parte Divulgue pra galera Se inscreva De todos os celulares da sua casa E vamos chegar junto Nessa corrente que só cresce cada dia mais Que é o meu canal Para o ódio dos haters E para a alegria Das pessoas de bom gosto musical Abraço gente Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí